Eu quero saudar a igreja, a paz do Senhor, vamos adorar a Deus nesta noite, em nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, vamos adorar, convidar os maestros aqui pra gente adorar a Deus. Essa banda é boa. Pai, eu estou aqui pra conversar contigo, Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo, e só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar, eu errei outra vez, mas quero acertar, Pai, eu estou consciente de que não mereço, ter outra chance, tentar um novo recomeço, Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar, pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima e inflama Mãe, me faz ser um novo crente, me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir, me dá uma nova unção, quero renovação, pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima e me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir, me dá uma nova unção, quero renovação. Aleluia, recebe o renovo de Deus nesta noite, recebe o som de Deus nesta noite em tua vida, Aleluia. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito, porque eu não entendia E o que penso não é o que tu pensas, que os meus planos não são os teus planos Pai, eu me rendo diante de tua vontade, me quebra, me amassa, me faz um vaso de verdade E me amar, tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar Só quero te escutar, pois quando tu falas comigo, o fogo se acende Que queima e inflama e me faz ser um novo crente, meu Deus Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir, me dá uma nova unção, quero renovação Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, meu Deus Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, meu Deus Que queima e inflama e me faz ser um novo crente, meu Deus Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir, me dá uma nova unção, quero renovação Meu Deus, receba renovação Receba renovação do Senhor Amém Amém